Minha divina não precisa de aperreio Eu não sou muito exigente, que eu não faça um mapa feio Mas cantoria só presta tendo silêncio no meio O que é bom aperreio não tá no meio dos fiéis O seu coração é todo bom, mas o seu janeiro Está lhe perturba mais do que formiga nos pés Eu dá limite dos pés, vim pra que meu companheiro Pensei que ele iria conversar com meu parceiro Parece que eu tenho um imã de atrair cachacê Eu digo meu companheiro com toda esta garantia Meu amigo é perturbante mostrando ter simpatia Está tirando o sossego quem a cantiga queria Amo fazer cantoria que a minha vida é assim Eu não sou muito exigente, nem sou orgulhoso Mas eu detesto cantar alguém zoando pra mim Eu acho que é tão ruim pra quem tem inteligência Quando o sujeito perturba se acaba toda a carência Está faltando um pedaço na mata da consciência Eu não tenho paciência, me levanto da cadeira Não tem quem faça eu cantar onde tiver zoeira Cantoria com silêncio, o barulho fica pra feira No braço da régua inteira não é porque tem a fama Mas precisa que o sujeito reconheça pra quem ama Que ninguém levanta prédio num posto que só tem ama Não digo que tenho fama, isso pra o mundo eu não digo Sou humilde na viola com barulho, eu não consigo Pode me chamar de besta que eu me levanto e nem vi É nada Se eu quero é ser seu amigo, por isso é quem eu repasso Eu quero é que o colega me dê o primeiro passo Que só não bata na cara que contigo nada eu faço Meu poeta Afonso se tem um espaço nessa cantoria que a gente controla É dedo na corda, é som de viola, é verso também que eu não me embaraço Você é quem passa no canto que eu passo Que é repentiço de fora me exemplar Você que tem força pra me acompanhar Saiu da cadeira, se sentou pião Você vê depois, me fez de questão Tentando galoque na beira O culpado disso, acho que é de nada Que tava cantando e me deu a viola Com cantador fraco, que canta e se enrola Não sabe do verso e nem tem a baixar Por isso na rima não tem confusão Que eu conheço o jeito que eu possa cantar Eu conheço a serra que eu posso cantar E eu durmo na serra e eu vim de cabeça Você não conhece nada que eu conheço Não é de galope na beira do mar Se eu for pro mercado, eu procuro preço Se eu for pra viola, eu procuro a corda Se eu vou para o rio, vejo se transborda Se eu for para casa, procuro endereço Se eu for pra igreja, eu procuro o texto Se eu for para missa, procuro rezar Se eu quiser um santo, procuro o altar Se eu quiser a mente, procuro o juízo Se eu quero cantar, canto de improviso De galope na beira Achou que o colega perdeu o juízo Pegou a viola e pegou a dar grito Pensando que o povo vai achar bonito Que eu desta zoada aqui não preciso Que eu já conheço o terreno que eu piso E eu sei do assunto que eu posso passar Eu conheço a água que eu posso nadar Eu conheço a terra que eu quanto arroz Só quero uma cama que eu deite com dois Dois dez galopos Eu vim com você e não quero compor Não quero judiar de ti, meu parceiro Você, meu poeta, é meu companheiro Um artista divino que Cristo compôs Se a cantoria, pois é com nós dois Você insultou, queira acompanhar Você abre a boca pra me insultar Cuidado, Afonso, você se aperreia Seu longa estreia de parada é vapeia Dois dez galopos na beira do mar Você não é índio que vai na teia Onde Afonso fica andando todo dia Nem sabe do resto e nem da cantoria Fazendo improviso do Cia Perreia Que pra cantor fraco já fiz a cadeia E botei uma porta e pretendo trancar Vou deixar dez anos sem você passar Que sua cantiga é fraca e não é bela Tu hoje termina vendendo panela No ideia de galopos na beira do mar Que tem a Oliveira, que tem a vapeia Conheço feitosa, que é disparada E sei que louro branco luta, não me bate E eu sei que vandido também se atropela Chega, moacir, soa na canela Que eu faço o galego cantar e suar De toda maneira eu vou explicar Que em um valente eu bata brigando Sendo com você eu bata brigando No dez galopos na beira do mar Eu comprei um barco que vive nadando Comprei um anzol para a pescaria Eu saí pela noite e só volto de dia Comprei avião que vive voando Comprei a viola que eu vivo tocando Já sei o canto que eu posso cantar Eu já conheço o cheque que eu posso montar Só vendo galinha que pega cupim Se falta mais coisa, pergunte pra mim Que eu digo cantando na beira do mar Pião é poeta que perto de mim Tocou na viola, cantou o tiquim Já botou Afonso que não tá feliz Ou mais baixinho para cantar ruim Que toda verdade vou dizer assim Você é pequeno pra me acompanhar Por isso aqui vou lhe judiar Você construtou, já fez o seu nome Se for pra viola, se acaba de fome No dez galopos na beira do mar Pois esta lição é bom que tu tome Porque o camelo que vem de sombendo Só pega a viola e o seu instrumento Pra fazer cantiga e honrar o seu nome Pois este conselho eu peço que tome Não é que o amigo possa se zagar Mas tu é o jeque que eu possa montar Tu é meu jumento que eu boto com o pinto Termina perrando e comenta cabrindo Cantando galope na beira do mar Você diz que é bom que canta bonito Que é o camelo que é conhecido Não é do Saara que é destemido Camelo que vai pelo esquisito Que a orelha não chega ao infinito Um olho na terra começando a olhar Você é camelo, eu vou lhe avisar Que eu dou na orelha, cabeça no pelo Eu vou do deserto e alejo o camelo No dez galope na beira do mar Eu hoje te bato que arraco o pelo Pra você saber a cantiga boa Seu verso é fraco, você viva à toa Não sabe quem é esta força que tem Que tem a cantiga que é a nossa zelo Que sabe o assunto que ele pode entrar É quem conhece a porta que pode trapar Então passe na frente que vê o perigo Você endoidece cantando comigo Onde é de galope na beira do mar Digo o Benevides que é meu amigo Eu falo pra Norte que é meu irmão Também para Bel que é cidadão Também pra Aurélia esquecer não consigo Eu digo ao Washington que é o perigo Que eu estava sem querer cantar De vida preguiça mandou-se sentar Eu trouxe aqui foi essa desgraça E hoje eu mato o seu clome e raça Onde é de galope na beira do mar Aonde eu passei o colega não passa Não olho o perigo porque tá estreito Não venha cantando que eu vou dar jeito O meu fogo é fogo checheira a fumaça Eu hoje peguei aqui esta desgraça Pra ele conhecer que eu posso matar Não preciso amigo vim se alterar Será que eu já tenho a cela Botei na jumenta que puxa na boca E que fura o na venta No galope na beira do mar Você hoje aqui pois se fragmenta Peleja não vem pra cantar comigo Você pois já sabe que eu sou um perigo Você já tentou e também não me aguenta E sabe que eu queimo igual a pimenta Que bate na língua pra lixo de ar Lá em Campina que a terra é exemplar Você camarinho dupla dos contores Não sei quem canta mais ruim dos dois No dez galopes na beira do mar Eu não sei do verso que tu acompôs Não sei do assunto que o colega canta Na terra que eu mando o colega não planta Porque se passar só planta nós dois O que eu faço agora não é pra depois Que eu só tenho assunto que eu possa cantar Eu só levo a faca que eu possa brigar Só entro na água que eu tenho a meu lado Cantar com defeito sou eu acostumado Com o dez galopes na beira do mar Só vou no quartel pra ver o soldado Só subi coqueiro pra tirar um pouco Só vou no asilo se for pra ver louco Só vou dar remédio pra quem tá cansado Só jogo no bicho se for no viado Só toque no passo se eu quiser andar Só quero a cadeira se eu quiser sentar Só quero beber e dar o putiquinho Só canto em você Porque cantar ruim não deve alope na beira do mar O chaco é de dor mas cheio de cubim A perda feita que neste momento Você hoje encontra todo o sofrimento Porque o colega é cantador ruim Não anda na mata, não vai no capim Se você tem asa não pode voar Se correr eu pego ficar vou matar Porque no assunto eu mostro perigo Se quiser mais coisa Me peça que eu digo no gel de galope na beira do mar Eu estou com pena desse meu amigo Por isso comigo tá aperreado Já tentou correr Só que tá cansado Eu furo da boca até o umbigo Esquecer de ti também não consigo Eu vim hoje à noite pra lhe judiar Afonso eu quero lhe presentear Eu lhe dou viola De repente ensaio Se quiser o mar Se eu lhe dou balaio No gel de galope na beira do mar Amigo eu cantando Sou igual um raio Daquele que cai da nuvem do céu Tu veste a cueca Não bata o chapéu Tu pega na vara E não bata no maio Tu venha cantando Falando em balaio Porque este assunto Eu não sei transar Eu só vou pro canto Que eu posso avisar Se eu tiver a jota Eu tiro o café Te dou na cabeça E te puxo no pé Cantando galope na beira do mar Eu nesse trabalho Que não sou ralé Que eu já tenho fama Que sou conhecido Que canto no pago Que sou aplaudido Pois é de Vissouza Para catolé Que eu canto E o povo aplaudindo Da fé Que eu sou repetitista De forma exemplar Eu peço a tião Pra vir se sentar Afonso mostrou Logo papilheu O que eu se sente Que Afonso correu No gel de galope O grande daqui Sou eu Do começo Até o fim Você não saia Dizendo Que eu sou Proeta ruim Que eu não vou Lomper o curso Que você trouxe Pra mim